Estou com um paciente que teve parada cardíaca fora do hospital. Eu estou suspeitando de uma síndrome coronariana aguda como causa da parada e o paciente chega para mim no pronto-socorro. E aí, eu devo mandar esse paciente direto para a CATE ou não? Então vamos lá, esse aqui foi um estudo importante apresentado agora logo no comecinho do terceiro dia do Congresso Europeu de Cardiologia, o estudo Tomahawk. Vamos contextualizar primeiro, certo? A gente já tinha tido em 2019 um outro estudo chamado COECT, que ele pegou só pacientes que tiveram parada fora do hospital, né? Sempre por ritmo chocável, ou FV ou TV. Esses pacientes eram revertidos, voltavam para a circulação espontânea e chegavam no hospital. E aí, eles descartavam os pacientes que tinham supra DST, porque lógico, se tivesse supra DST, não tem dúvida que tem que mandar para a CATE de cara. Então ficava só os pacientes que não tinham supra. E aí, eles dividiram para o paciente ir para a CATE precoce, né? De emergência ou uma estratégia mais conservadora. E não teve diferença de mortalidade nesse trabalho de 2019. Contudo, esse trabalho, ele pegou só o subgrupo de pessoas que tinham FV ou TV. E se tivesse um trabalho que colocasse todos os tipos de ritmos chocáveis e não chocáveis? Foi esse, o trabalho do Marroco, que foi publicado simultaneamente no New England. Então, a gente teve aqui, foram 554 pacientes, certo? Todos, com parada fora do hospital. Tinha ritmo chocável e não chocável no meio. E suspeitava-se de uma causa cardíaca. Eles não colocaram pacientes que tinham a causa, assim, claramente não cardíaca na jogada. Beleza. Então, metade dos pacientes iam para a CATE de cara, né? De emergência. Demorou 2,9 horas, 3 horas. Em média, o grupo precoce, do momento da parada até o momento de estar fazendo o CATE. Enquanto que o grupo conservador ia para a UTI, esperava pelo menos 24 horas para mandar para o CATE. E não era obrigatório ir para o CATE. Digamos que a pessoa chegou lá na UTI, estava se pensando numa causa cardiogênica por um motivo X ou Y. Mas, com a evolução, conseguiu-se detectar outra coisa e tal. Não, não acho mais que é cardiogênico. Então, não era obrigatório ir para a CATE. Desse grupo conservador, 2 em cada 3 pacientes terminaram, sim, indo para a CATE, mas bem mais tardiamente, né? Com 46, 47 horas depois da parada cardíaca, né? Enfim, 2 dias depois da parada cardíaca, resumindo. O que é que foi observado? Não teve diferença de desfecho. Isso é esperado, certo? Porque, vê, se o trabalho anterior, que só incluiu pacientes com ritmos chocáveis, né? FV e TV, que, portanto, né, seria até mais esperado, a gente tem uma incidência até maior de síndrome coronariana aguda, né? Porque síndrome coronariana aguda, quando causa parada cardíaca, comumente é por FV e TV, né? Pode causar por AESP, por ademagulipulam, outras coisas, pode. Mas, enfim, se o outro trabalho que só tinha pacientes com ritmos chocáveis não mostrou diferença, era esperado que esse também não ia mostrar. Então, realmente, não foi demonstrada diferença. Os pacientes de ambos os grupos, né, que foram pra cá, e no final das contas, cerca de 40% realizaram angioplastia. E aí, mais uma vez, né? Ou seja, a maioria não realizou angioplastia. E, obviamente, quem pode diminuir desfecho ou não, não é o cátio diagnóstico, né? Exame diagnóstico nunca vai mudar a conduta de nada. Nunca vai mudar desfecho de nada. O que muda desfecho é a conduta deflagrada pelo exame diagnóstico. Então, se só 40% fizeram angioplastia, 60% não fizeram. Ou seja, esses 60%, eles só podem ganhar, entre aspas, o malefício do cátio, de contraste, etc., de transporte e tal, e não tem como ganhar benefício, né? Já que não foi realizada intervenção. Inclusive, o endpoint, então, primário, morte em 30 dias, não teve diferença. Nos endpoints secundários, né, que é análise exploratória, tinha, inclusive, um endpoint secundário que era morte, mas déficit neurológico. E foi até pior no grupo intensivo, né, que foi mais rápido pro cátio, talvez. Aí tem tudo isso, né, transporte, o paciente não tá na UTI ali fazendo todo o suporte, né, intensivo naquele tempo que tá ali no transporte e assim por diante. Por que que esse trabalho, junto com o co-act, é importante pra prática clínica da gente? Você tá lá na emergência, chegou um paciente trazido pelo SAMU, o que é que seja, que teve parada cardíaca e foi revertido. Você reverte lá, estabiliza o paciente, aquela coisa toda, faz um eletro, sempre rápido, muito rápido, pra ver se não tem supra. Teve supra, acabou, cata e pronto. Não teve supra, a gente ficava muito nessa dúvida, Ah, não, mas o paciente referiu, antes de ter uma parada cardíaca, ele teve uma doutoráceica meio estranha, eu tô achando que talvez seja uma síndrome coronariana aguda, vamos mandar pro cátio de cara. Não, a gente tem dois trabalhos agora, um com ritmo só chocável e outro com ritmo gerais, né, chocáveis e não chocáveis, mostrando que mortalidade não vai mudar em 30 dias. Então você poderia fazer uma coisa mais conservadora, né, não tem que chamar o hemodinamicista no meio da madrugada correndo pra fazer o exame. Notícia boa pra os hemodinamicistas, a evidência realmente não mostra vantagem. E você pode organizar a casa melhor, estabilizar o paciente melhor, pedir vaga de UTI, tomar todos os cuidados, estabilizar a hemodinâmica, ver se tá com essa dose, se precisa corrigir isso, eletrólitos, enfim, fazer o manejo completo do paciente. É isso, fica ligado que é o terceiro dia do Congresso Europeu, tem muita novidade pela frente.